E aí gente, com vocês mais um guia no canal, dessa vez é um troféu Up For Any Challenge, o último troféu com troféu de ouro escondido. Na verdade, esse troféu aqui eu vou fazer uma playlist inteira, porque você tem várias missões que são os desafios que você tem que fazer. Vou mostrar aqui alguns, tá? Você deve ter feito já alguns, obviamente, que é só jogar o jogo que você consegue fazer alguns, né? Então tem vários tipos de missões, alguns são fases bem imediatas, como passar a fase, né? E temos aqui, passar a fase com o Rank S, tem pra todas as fases isso daí, mas esse eu não vou fazer guia não, a não ser que esteja muito difícil pra alguém, né? Porque é mais na insistência que você vai conseguir ganhar. Pra você pegar o Rank S, joga no Hard, tenta terminar a fase rápido e tenta não tomar dano. Você vai terminar com muitos anéis e vai ganhar o Rank S, provavelmente, tá? Então eu vou fazer pra alguns vídeos específicos, um vídeo pra cada um desses desafios mais difíceis, né? Que, por exemplo, alguns de terminar a fase em um certo limite de tempo. Esse daí já vai ser um pouquinho mais complicado, que nem esse aqui, ó. Fazer a fase 6 em 120 segundos, deu um trabalho conseguir esse daí. Então é digno de fazer um guia, né? Enquanto você faz isso, você vai ganhar vários outros troféus. Então vai fazendo enquanto você joga, tá? Porque a gente vai precisar, de uma maneira ou de outra, completar todos esses aqui. Vai ser provavelmente o último troféu que você vai ganhar, beleza? Então, vou mostrar um pouquinho aqui por que você vai fazer os outros. Se você vir aqui no Avatar, você já deve ter visto, né? Dos Whispons e dos itens colecionáveis. E você ganha isso fazendo as missões. Como tem que fazer todas? Tem o troféu de pegar todos os Whispons, então você vai acabar ganhando ele no meio do caminho. Tem também aqui dos itens colecionáveis que são mais de 500, são 4 troféus dos itens. E conforme você vai fazer as missões, você vai ganhando. Quando você completa uma missão, você ganha um conjunto todo aí, né? Então vai ter que fazer, infelizmente aí, tá? Então enquanto eu não lançar os outros, vai tentando fazer. Beleza, galera? Não se esquece, joga no hard, deixa seu like aí e aguardem novos vídeos.